O nosso primeiro jogo vai ser contra a Liquid, a gente sabe que é um time muito forte, muito entrosado. A expectativa de esse confronto, eu acredito que a gente vai conseguir sair com a vitória. É um time novo, né, tendo montado do zero, então eu acredito que a gente tem uma experiência, uma bagagem pela frente aí. Eu acho que um ponto positivo pra gente, enfim, a gente tem o Sexy, que é um jogador que jogou muitos anos na Liquid, sabe como eles pensam. Os players da MBR também, o Lukid, o Raps, que jogaram muito contra a Liquid. Eu também, na Faze, já enfrentei eles bastante, então juntos a gente pode criar bastante problema pra eles. De boa, tipo, mais um time, eu acho que não tem esse negócio de, ah, esse é o esse time e tal. Acho que a gente se prepara igual pra todos os outros times. Cara, eu acho que o jogador, pra ficar de olho ali, eu acho que eu vou dizer ali o Sexy, que tava tendo um desempenho bom ali até o LCQ, né. Então, acho que eu vou ficar de olho nele, é um cara que eu já joguei e tá evoluindo bem aí. Cara, na Liquid, eu acho que a gente tem que ficar de olho no Lagonão ali, que pode mexer no jogo deles aí no meio da brincadeira. Então, é o que a gente mais se preocupa, é mais a mentalidade do jogo mesmo. Ah, recado que eu tenho que mandar pro Sexy, é que é isso aí, Sexy. Mais uma partidinha contra, espero que o resultado seja o mesmo que você perca pra mim. Mandar um recado pra Liquid, eu acho que a gente vai tá prontinho pra vocês. E se o que a gente tá achando der certo, vocês estão ferrados. Mas se der errado, a gente vai tomar uma massa.